Chegou Depois fui eu Quem dela precisou E ela então Me socorreu E nosso amor mostrou Que veio pra ficar Mas uma vez por toda a vida Bom eu mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Chegou Sorriu Venceu Depois chorou E então fui eu Que consolou Sua tristeza Na certeza de que o amor Tem dez as pazes mais Que é bom para fazer As pazes mais Depois fui eu Quem dela precisou E ela então Me socorreu E nosso amor mostrou Que veio pra ficar Mas uma vez por toda a vida Bom eu mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Se você pretende sustentar a opinião E discutir por discutir Se para ganhar a discussão Eu me asseguro pode crer Que quando falo coração Às vezes é melhor perder Por que ganhar você vai ver Já percebi a confusão Você quer bem prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não Se o resultado é solidão Em vez de amor Uma saudade Vai dizer que tem razão Bom eu mesmo Amar em paz Pregas nunca mais Não pode ser Eu acho que tudo é Eu acho que tudo é